Hoje eu vou falar pra vocês mais de 10 livros que tem escola de magia. Vamos lá. E aí, sejam bem-vindos ao Contra a Capa. Meu nome é Felipe, se você gosta de livro, leitura e literatura, se inscreva aqui no canal. E hoje é mais um dia de listas. Eu fiquei muito feliz que vocês gostaram do meu último vídeo de lista, que foi sobre mais de 25 fantasias estilo medieval. E eu resolvi fazer essa outra lista também, o mesmo esquema que é eu trago metade das opções de leitura que eu já li, que eu tenho propriedade pra falar, e eu pergunto pra vocês, eu perguntei já aqui na comunidade do canal pra vocês, vocês me dão outros livros que se relacionam ao tema. Então eu perguntei pra vocês, escolas de magia, vocês me deram alguns livros de escola de magia. Se você tem algum livro que você conhece que tem escola de magia, que você chega e fala, porra, o Felipe não falou esse livro, comenta aqui nos comentários, coloca aqui, porque eventualmente a gente vai fazendo outros vídeos, outras partes onde eu posso colocar todos os livros que vão faltando e a gente vai acrescentando sempre na nossa lista. Então, sem mais delongas, vamos lá para livros de fantasia com escolas de magia. E pra começar, acho que é a escola de magia mais famosa na literatura fantástica, que é Hogwarts de Harry Potter. Harry Potter, se você vive embaixo de uma pedra, você não sabe do que se trata, é um menino que tem uma vida normal, ele é órfão de paz, então ele mora com os tios, e eventualmente no seu aniversário de 11 anos, se não me engano, ele descobre que ele, na verdade, é um bruxo e recebe um convite pra ir pra essa escola de magia pra poder desenvolver o seu potencial. E aí o Harry Potter vai pra Hogwarts, né, que é uma escola de magia mais famosa que tem, e aí ele vai lá sempre conseguindo passar pelas condições adversas que as pessoas colocam em cima dele, né, e também tem o Lorde do Mal e tal. Então, Harry Potter e a Pedra Filosofal é o primeiro livro com escolas de magia que eu tô trazendo aqui pra vocês. Próxima série com escola de magia é Terra Partida, escrito por N.K. Jameson, que o primeiro livro é A Quinta Estação, o segundo é O Portão do Obelisco e o terceiro é O Céu de Pedra. Então aqui eu só tô com os dois últimos, porque, na verdade, eu já tô nesse aqui. E no primeiro livro, A Quinta Estação, a gente tem a nossa protagonista chamada Damaya, que é uma menina, e nesse universo aqui existe um tipo de magia chamado Orogenia, que são pessoas que têm condições de manipular aspectos terrestres, então conseguem invocar vento, conseguem fazer vulcão, conseguem fazer terremotos, todo esse tipo de coisa. E lá eles são muito receosos, porque o pessoal que tem essa orogenia é muito poderoso. Então, eles têm essa escola, onde eles levam as crianças pra poder ensinar e fazer essas crianças dominar esse poder que elas têm. Então, a segunda série é Terra Partida, sendo o primeiro livro A Quinta Estação. O terceiro livro que eu vou trazer pra vocês é uma das escolas de magia que eu mais gosto, que é a Universidade de O Nome do Vento, escrito por Patrick Ruffas. E aqui a gente tá na história do Nome do Vento, que nada mais é do que o Kvou, que é o nosso protagonista, depois de toda a sua vida, ele acabou virando meio que uma lenda, assim, nessa realidade em que ele vive. Porque ele fez muitos feitos, feitos grandiosos, feitos que pessoas abominam. E o livro começa com ele já, lá nos seus 30, 40 anos, talvez, sendo dono de uma taverna, meio que escondido das pessoas. Só que aí, um cronista descobre que ele é ele, e aí ele dá a liberdade pro Kvou contar a sua história. E aí, a gente começa a acompanhar a vida do Kvou, desde criança, aprendendo sobre o universo, tendo os principais problemas na vida dele, e, eventualmente, ele acaba chegando na universidade, que é onde ele é o aluno mais novo, já inscrito na universidade, ele pega tudo muito rápido. E na universidade, ele acaba, é onde passa o grande miolo do livro, e é muito legal. A dinâmica que tem com os personagens, as aulas, os conflitos que tem, os antagonistas. Então, a universidade de O Nome do Vento, eu trouxe aqui como uma das escolas de magia, aqui na nossa literatura fantástica. Próxima série literária, aqui tem escola de magia, que, na verdade, é mais academia do que escola, que é A Roda do Tempo, escrito por Robert Jordan. Aqui, a gente está nessa realidade, onde tem um escolhido, e esse escolhido nasceu no campo, numa cidadezinha meio erma, e a gente tem ali pessoas querendo ir atrás desse lugar, ir atrás dessas pessoas, tentando descobrir quem é o dragão renascido. Dragão renascido, dragão seria meio que o escolhido, que vai ajudar as pessoas a se livrar do Lorde do Mal. Mas, é uma coisa muito mais cinza, né? Então, por exemplo, a gente tem nossa protagonista, um dos protagonistas é a Moraine, que é uma feiticeira, ela é uma Aes Sedai, chama, mas é uma feiticeira. E, toda Aes Sedai, pra ela virar uma Aes Sedai, pra ela conseguir aprender muito sobre a magia, e poder disseminar, e poder fazer as coisas que pode fazer no mundo, eles têm um lugar chamado Tarvalon, que é meio que uma torre, meio que academia, onde que meninas, principalmente, que conseguem controlar esse tipo de magia, vão pra lá pra poder desenvolver, tal. Então, O Olho do Mundo é o primeiro livro de A Roda do Tempo, escrito por Robert Jordan, que tem Tarvalon. Mais uma escola de magia aqui na nossa literatura. Fantástico. Próximo livro que eu vou trazer pra vocês, que tem escola de magia, é O Feiticeiro de Terra-Mar, escrito por Úrsula K. Leguan. E, aqui, a gente tá em uma realidade, onde que? Um menino, também, descobre que ele tem poderes, e ele é, ele é decidido em ser, o maior feiticeiro de todos os tempos. A partir do momento que ele decide isso, ele fala, pô, então eu preciso ir pra algum lugar, pra poder me desenvolver nisso. E nisso, ele vai, ele passa ali pelos, por Terra-Mar, que são várias ilhotas, meio que um continente de ilhotas, até chegar na que tem essa escola de magia. E a partir do momento que ele encontra essa escola, ele também começa a se desenvolver ali. Até ele cagar tudo e as coisas, e ser perseguido o resto do livro todo. Mas, O Feiticeiro de Terra-Mar é mais um livro que tem escola de magia. Muito interessante esse livro, porque é um livro que não é grande, é um livro curto, relativamente, e é divertido. E passa uma lição bastante legal no final também. Então, O Feiticeiro de Terra-Mar, por Ursula Kelegoa, é mais um livro com escola de magia. Próximo livro com escola de magia é O Rei Demônio, que na verdade é Os Sete Reinos, escrito por Sinda Williams Tima. Nesse universo que a Sinda Williams Tima criou, existe uma cidade que possui duas academias, uma é uma escola de magia, efetivamente, e logo, e atravessando o rio, tem a escola de uma academia de cadetes, de soldados. E O Rei Demônio, em si, a gente não tem muito sobre essa escola de magia, a gente é apresentado mais aos personagens, que é a Raiz Ana Mariana, que é uma princesa herdeira, que ela está sendo treinada para tomar o trono eventualmente, e tem que fazer tudo com etiquetazinha, e ela não gosta, ela tem um espírito mais aventureiro, e a gente tem o Hans Alistair, que é o outro protagonista, que é o menino mais de rua, que já foi chefe de gangue, só que ele está querendo mudar a vida para ser um bom exemplo para a irmãzinha dele e tal. No primeiro livro a gente é apresentado a trama e aos personagens, mas a escola de magia eventualmente só é desenvolvida mesmo no segundo livro chamado A Rainha Exilada. Você viu? Dessa vez eu lembrei de primeira, Rainha Exilada, que da outra vez eu falei sobre Os Sete Reinos e eu esqueci do segundo livro se você não viu o outro vídeo. Mas então O Rei Demônio é um livro que existe ali no universo, mas uma escola de magia, criada por Cynda Williams O próximo universo fantástico com escola de magia é o universo The Witcher que a série na verdade se chama A Saga do Bruxo Geralt de Rivia E aqui nesse mundo existe um local chamado Kair Moher que é onde os bruxos vão pra onde as crianças vão pra se tornar bruxos e treinar todas as suas capacidades mágicas e com espadas e com armas assim em geral equipamentos em geral E aí a gente tem o Kair Moher tá desde o primeiro livro que começa a parte cronológica porque se você não sabe The Witcher são sete livros sendo os dois primeiros contos O Sangue dos Elfos que é o primeiro que seria o terceiro da série mas o primeiro ali que começa realmente a narrativa cronológica mesmo já tem Kair Moher que é onde a Ciri tá com o Geralt de Rivia pra ela aprender ali como que manipular as artes dela talvez não quero dar spoiler mas tem Kair Moher e também tem outro lugar chamado Aretuza dentro desse mundo que é onde as feiticeiras e feiticeiros efetivamente são bruxos que eles desenvolvem também as suas magias então The Witcher ou a saga do bruxo Geralt de Rivia também é um mundo com escolas de magia o próximo livro com escola de magia é Sombra e Ossos escrito por Liv Bardugo e aqui a gente tá ali numa ambientação mais russa talvez e a gente tem uma menina chamada Alina onde que ela tentando atravessar a dobra que seria um espaço ali um espaço físico onde tem uma negritude onde tem meio que uma cortina super densa onde tem muita ameaça ela descobre que ela tem um poder dentro dela e depois que ela descobre que tem esse poder um monte de gente descobre junto com ela que ela tem esse poder e ela precisa ir para um lugar para uma instituição para desenvolver esse poder dela então Sombra e Ossos por Liv Bardugo é mais um livro com escolas de magia outro livro com escola de magia é o aprendiz da trilogia O Conjurador escrito por Taran Mataru se eu não me engano é esse o nome dele e aqui a gente tá em um mundo onde que um menino que ele é um aprendiz de ferreiro ele descobre que tem um poder de invocar seres eu não sei se é demônios porque esse é um dos livros que eu não li mas ele tem o poder de invocar demônios eu vou chutar e aí a partir do momento que ele descobre que ele tem esse poder essa capacidade mágica de invocador ele tem que ir para algum lugar para poder desenvolver esse aspecto de invocar coisas e poder progredir ali como um conjurador e eu vi que para contar essa história o Taran Mataru ele meio que se inspirou em Senhor dos Anéis com Pokémon ele fez meio que uma mistura uma mistureba assim que parece que o pessoal gosta bastante então o aprendiz por Taran Mataru primeiro da trilogia O Conjurador próximo livro com Escola de Magia é A Canção do Sangue escrito por Anthony Ryan então A Canção do Sangue é o primeiro livro da trilogia A Sombra do Corvo a gente tem A Canção do Sangue O Senhor da Torre e A Rainha de Fogo é essa trilogia e aqui a gente acompanha a história no primeiro livro na Canção do Sangue a gente acompanha a história de Vailin Al Sorna que é um menino que ele é deixado pelo pai nessa Sexta Ordem e Sexta Ordem é uma instituição que serve a fé que ensina os meninos a serem os maiores combatentes de todos os tempos então tem várias ordens a Sexta Ordem é para ser os maiores guerreiros que eles podem ser então eles têm que aprender a conviver num lugar selvagem eles têm que batalhar com espada para ganhar coisa atirar facas eles têm que fazer tudo para ser os melhores guerreiros ali naquele reino e também tem outras ordens tem a Ordem dos Curandeiros a Ordem dos Estudiosos sabe então é um universo que tem as instituições onde que eles se desenvolvem a Sexta Ordem em si não é uma escola de magia mas tem personagens que possuem magia e desenvolvem a magia dentro desse lugar onde que não é necessariamente de magia mas proporciona um desenvolvimento de magia então A Canção do Sangue da série A Sombra do Corvo escrito por Anthony Ryan também tem escola de magia o próximo livro com escola de magia é The Ritmetist escrito por Brandon Sanderson que é um livrinho pequeno baixinho e é uma escrita YA do Brandon Sanderson aqui a gente tem um universo onde que pessoas conseguem fazer de giz de escrita de giz tornar a vida então eu sei que eu também não li então não sei dar muito sobre o que que se trata internamente mas parece que também um protagonista descobre que tem esse poder e aí ele vai pra estudar então tem muitas coisas de giz assim esse é um dos livros do Brandon Sanderson que olha que legal tem meio que como fazer as coisas tal e esse é um livro do Brandon Sanderson que não tem traduzido no Brasil se eu não me engano que parece ser bastante interessante é um livro único e parece que é uma leitura rápida por CYA também então The Ritmetist por Brandon Sanderson é um outro livro de fantasia que tem escola de magia e pra finalizar o último livro de fantasia que eu vou trazer aqui pra vocês é o clã dos magos da trilogia Mago Negro que é um mundo que os magos eles meio que varrem as ruas dos pobres e dos doentes e dos moradores de rua eventualmente uma menina meio que em situação de rua ela fica revoltada de como esses magos estão tratando essas pessoas e ela joga uma pedra em cima de um mago só que os magos eles usam meio que proteções contra humanos e essa pedra da menina passa fácil pelo escudo deles e acerta o mago então descobrem que ela na verdade é uma maga que ninguém nem sabia que existia e agora ela meio que quer fugir mas também eles querem trazer ela pra essa instituição que seria a guilda dos magos pra poder fazer ela aprender a usar os seus poderes então o clã dos magos escrito por Trudy Canavan também é um livro de fantasia que tem a escola de magia e esses aqui são os livros que eu trouxe pra vocês dessa vez me conta se eu esqueci de algum porque eu tô aqui pra trazer informações pra vocês então quanto mais vocês me proporcionam eu consigo informar mais pessoas então ah Felipe você esqueceu aquele livro de escola de magia pode colocar aí que eu vou acrescentando e mais pra frente eu vou fazendo mais vídeos desse tipo espero que você tenha gostado desse vídeo espero que eu tenha proporcionado valor pra vocês pra ver você no próximo tchau tchau